E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Revolução Neon, de R$141. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa e deixe seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui pra fazer loucura. Cansei! Caralho, o maluco é brabo! Muitos comentários falando, Saulo, não, você parou de fazer loucura, então eu voltei pra fazer loucura. Hoje eu vou atrás de alguma faca extremamente cara e rara no CSGO.net. Se eu perder tudo, perdi. Dane-se, dane-se. Vocês estão comentando aí, Saulão, parou de arriscar. Não, Saulão, não é mais o mesmo. Então vamos voltar, vamos voltar a ser louco, perder dinheiro? Vamos! Então se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que a maioria das pessoas que estão assistindo os vídeos aqui do canal são os que têm o sininho ativado, porque o YouTube não tá deixando nos recomendados do YouTube. Então ativa o sininho pra não ficar de fora. Vamos lá, eu tô com 700 dólares e 750 bônus points. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link tá na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito ou Bitcoin, você clica em adicionar fundos à conta. Se você quiser depositar com skins, você clica em com skins. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que utilizando o cupom SAULO você participa de sorteios mensais. O sorteio do mês de setembro, mano, é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wheel de 5 mil reais. Pra participar do sorteio dessa AK de 5 mil reais, você utiliza o cupom SAULO no CSGO.net e quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Então utilize o cupom várias e várias e várias vezes. Esse cupom é ilimitado o número de utilizações. Aí depois que você utilizar o cupom, você manda print e dá confirmação no formulário que tá na descrição. Então vamos lá, mano. 750 bonus points. A gente já vai chegar na do Fallen aqui, ó. Cinco vezes a do Fallen. Dá-lhe. Fallenzinho, Fallenzinho. Me dá uma carambizinha. Será que funciona? Não. Deu 1 Azimov, 2 Zenonor e 2 P90 Azimov. 52, 43. Não foi muito bom, não. Tá, vamos abrir mais 3 do Fallenzito. Mais 3 do Fallenzera. Podia dar bom, hein? Hum, ganhou uma USP que o conforme de uma Bloodsport e uma Azimov. A Bloodsport e a conforme de Foran é bom, mas a P90 Azimov... Vamos fazer um contrato com todas as P90 Azimov, mano. 38 dólares. Ah, 38 virou 35. Tá ok. É, tá bom. 37 bonus points ainda. A gente consegue abrir uma do device aqui, como quem não quer nada, no modo rápido. 740 dólares. Tá, o que a gente vai fazer, mano? Tô com saudade da Magic, mano. Tô com saudade da Magic. Vou abrir, eu acho que, cinco vezes a Magic. Cinco vezes a Magic, como quem não quer nada. E olha só o valor que sobrou. 4 e 20, o quê? A Magic me lascou, hein? 2, 4, 4, eu gastei 320. Tá, vamos fazer um contrato. Fazer um contrato só com a Zacas e a Desert Eagle. 140 dólares. Veio uma Karambit Casey Harded de 315 dólares. Será que ela veio Blue Jam? A gente vai pegar ela pra nós. Vamos pegar. E se você ainda não tá sabendo... Tá rolando o sorteio de simplesmente uma Karambit Blue Jam no Backside, lá no meu Instagram. Se você quiser participar, o link desse sorteio vai estar no comentário fixado. Ou então você entra lá no Instagram e procura Saulo. S-A-U-L-L-O. Que você vai direto pro meu perfil. Pra participar, é só seguir esses passos aqui da descrição. É muito fácil, basicamente é seguir alguns perfis, curtir a foto, marcar um amigo e boa. Então corre pra participar. O link tá no comentário fixado. Ou então entra lá no Instagram. Instagram.com.br Saulo com dois L's. Não, mas vamos guardar essa Karambit aqui pra nós. É, tá maluco? 420 dólares. Eu acho que dá pra gente abrir umas duas caixas de faca. Bora, bora. Bugou a animação, hein? Bugou a animação. Tá parecendo a faquinha. Voltou. Foi muito bom, não. Só agora que eu percebi que a luz do teto tava desligada. Aí tava até meio escuro. Ai, que burro. Vamos fazer o seguinte. Essa Bowie e essa M9 a gente vai guardar aqui. Que a gente vai lá pro aprimoramento daqui a pouco com elas. Tá, ainda dá pra abrir mais uma Magic. Como que não quer nada. Podia vir, sei lá, uma Desertible Blaze. Que tá cada vez mais caro. De a Golden Koi. Tá, vamos pro aprimoramento. Vamos pro aprimoramento. Vamos tentar transformar essa Desert Eagle Golden Koi no quê? Em uma Imperatriz de 30 dólares. Ups! Safe do safe. Conseguimos. Transformamos 22 em 29. Hum, ainda tem 11 dólares. Será que se a gente vier aqui, ó. Escolheu uma skin de uns 20 dólares. Tipo essa. Será que a gente consegue fazer com 11? Mara. Safe. Safe do safe. Então eu vou pegar essa AK-47 Neon Revolution pra sortear para vocês. Pra participar, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta alguma coisa do seu trade link do lado. Lembrando pra você fazer um comentário legal, produtivo, agradável, show de bola. Que aí você ganha. Se você fizer um comentário ruim, você vai perder. Ai, Saulo, o que é um comentário ruim? Tipo, ficar flodando. Legal. Faz um comentário na moral. Tipo, digita. Ei, Saulão, gosto bastante dos seus vídeos. Ei, Saulão, dá pra você melhorar em tal coisa. Faz um comentário legal. E deixa o seu trade link do lado pra eu mandar a cara. Tá, agora a gente vai tentar. Quantos dólares a gente tem no inventário? Mil. Mil dólares, tá. O que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente tentar transformar essa Alpias em Move? Vem que eu tava querendo fazer umas loucuraiadas, mano. Hum, a Butterfly Casey Hardened. Nossa, muito pouca chance. Não vai dar bom. Ai, quase, mano. Tá, vamos tentar jogar essa M9 de 151 pra Butterfly Casey Hardened. 50%, mano. Boa, boa. Boa, boa. A gente vai pegar essa Butterfly pra gente também. Pra gente ver se veio o Blue Jam ou não. Agora a gente vai jogar essa Bowie para uma... Vamos só... Vamos em busca das Casey Hardened hoje. Tem M9 Casey Hardened? Tem. Tem uma M9. 40%. Será que dá bom? Para, 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 para. Deu ruim. Se foder. Tá, então eu vou tentar essa daqui, ó. Para M9. 44. Boa. Boa. Nice. 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 Já temos, então, três facas Casey Hardened. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um contrato com essas outras... Não, essa daqui não. Essa daqui é do sorteio. A gente vai fazer um contrato com essas outras skins. 278. Vamos ver o que vai vir. No. 278 virou uma Falcon de 123. E agora a gente vai jogar essa de 123 para uma... Tem que ser Casey Hardened também. Uma baioneta. Uma clássica. Uma talon. Uma talon. Vai. Para, para, para. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos pegar aqui, então, as três facas. E a K-Neon Revolution. Enquanto essas skins não chegam, vamos abrir umas caixinhas lá dentro da Valve. Lá dentro do CS. Ai, papito. Vamos abrir a Fracture Case. Tá custando oito. A gente vai pagar oito e trinta. A gente vai conseguir abrir umas cinco. No máximo. Não, mais um pouquinho. Uma sete. Então, vamos lá. Sete novos itens no inventário. Já vamos abrir aqui, ó. Sete. Vamos abrir sete caixas. Fracture Case. Vamos torcer para vir aí uma faquinha. Sei lá, né? Vai aqui. Bora. Imagina, mano. Primeira não deu. Ah, aqui a AK de vocês, ó. Se liga. Para quem usar o cupom no csgo.net do saulão. Participa. Mês de setembro. Uma AK47 Fire Serpent de cinco mil reais. Cinco mil. Ai, passou de enrola. Ah, mano. Essa daqui eu não quero nem ver. Eita, pega. Podia muito parar na faca, mano. Bonita, pelo menos. Essa é a Factor New. Deve ter valido uma grana. Deve valido uns trinta conto, eu acho. Trinta e seis. Trinta e seis reais. Tá bom, né? Por que eu perco as minhas esperanças na Valve, mano? Eu acho que sempre vai dar ruim. Não quero ver. Deu ruim. E a última. Mas não menos importante. Porque se vier a faca, né? Nossa. É isso que acontece. A brincaxa na Valve, tá vendo? Vamos ver se chegou aqui algumas skins. Opa. Chegou a Butterfly. Vamos ver se a Butterfly tá legal ou não. Ai, meu Deus. Por favor, por favor, por favor. Ela vale dois mil reais. Não. Não tá legal. Não veio o Blue Jam. Ah, chegou a AK de vocês. Também vale vinte e quatro dólares. Isso em reais dá cento e vinte e seis. Não, cento e quarenta e dois reais. A M9 veio o quê? Meu Deus. Bem desgastada. Vamos inspecionar ela. Não. Ai, meu Deus do céu. Vou recusar também aqui. E agora a Karambit. Deu bem desgastada. Vale quatrocentos dólares. Cruzem os dedos. Ai, meu Deus do céu. Vai. Vai, vai, vai. Blue Jam, Blue Jam. Não, tá bem. Caralho! Ai, vamos voltar essas facas tudo lá pro site. E depois a gente vê o que a gente faz. Porque, ó. Vou recusar aqui também. Porque, ó. Sacanagem, viu? Nenhuma veio com bastante azul. Aí, rapaziada. Tá aqui a AK-47 de vocês. Já tá no inventário, ó. Revolução Neon exclusiva do vídeo de hoje. Pra você participar, se já sabe, né? Deixa o like, se inscreve, até o sininho de notificações. Comenta alguma coisa e o seu trade vem aqui do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada. Infelizmente, não foi hoje que a gente conseguiu a faquinha Blue Jam. Porém, eu vou guardar essas três skins pra gravar o próximo vídeo. Que a gente vai atrás de uma faca bem top. Hoje a gente foi atrás da Blue Jam. Infelizmente, não conseguiu. Porém, conseguimos três facas bem daoras. Que estão guardadas. Estão guardadas. Então é isso, mano. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Transcrição e Legendas Pedro Negri